Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos, Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar aqui de espiritismo, umbanda e espiritualidade. Hoje nós estamos aqui para falar o seguinte, a técnica e a moral, é fato que a mediunidade ela é precisa de conhecimento, ela precisa de técnica, por exemplo, para incorporar, para observar a espiritualidade através da visão, através da psicografia, através da audiência, certo? É importante que você conheça as técnicas que levam às comunicações espirituais, isso é muito importante. É fato também que é importante você conhecer a correlação dessas questões com o mundo espiritual, saber que tipo de espírito você está se correlacionando, saber como esse processo funciona, saber, por exemplo, como o espírito atua no teu corpo, como o espírito atua na matéria. Isso a gente fala, essas técnicas, esse estudo, eu vou fazer até uma propagandinha aqui, do livro dos espíritos parombandistas, do livro dos médios parombandistas que nós temos aqui no canal. É fato que nós precisamos do conhecimento, tá? Mas é muito importante a gente entender que mediunidade, ele é igual dinheiro, ele é igual conhecimento sem moral. O conhecimento, ele é neutro. Ele pode ser tanto utilizado para o bem, quanto ele pode ser utilizado para o mal. Então, quando você tem conhecimento, mas você deixa de lado as condições das técnicas espirituais, as condições da moral espiritual, do porquê que você está fazendo aquilo, é aí que mora o perigo. Porque você pode ser um grande conhecedor. No mundo espiritual, existem espíritos altamente inteligentes que são voltados ao mal. No mundo espiritual, existem espíritos medianos na sua integridade, medianos no seu conhecimento, mas são voltados ao bem. E aí, entre um espírito altamente inteligente, voltado ao mal, e um espírito moderado, mediano, mas que tem a sua moral, inclusive na escala espírita, existem os espíritos de bondade, que são espíritos colocados como espíritos elevados. Eles não têm um conhecimento científico muito bom, um conhecimento das técnicas em 100%, mas eles estão infinitamente na nossa frente, porque a moral é mais importante. O porquê da nossa espiritualidade estar trabalhando é mais importante. Saber técnica é um detalhe. Eu sou médico e eu tinha um professor que falava o seguinte, técnica cirúrgica até macaco ensinado faz. Até um gorila ensinado faz. Agora, o porquê que você está fazendo é o que distingue um bom médico e que distingue um bom cirurgião. Saber aquilo que está fazendo. Simplesmente ser um repetidor de mediunidade, isso não te torna um bom médium, meu irmão. Repetidor de mediunidade é só técnica sendo utilizada e aplicada. Agora, moral do porquê que você está fazendo, pra que você está fazendo, da onde você tira e direciona pra qual lugar você está fazendo, isso é o mais importante. É isso que nós precisamos que você entenda. É saber o autoconhecimento. Saber das suas virtudes e dos seus defeitos. Saber que os seus defeitos precisam ser abafados e serem melhorados, transformados em virtude. Agora, e as virtudes têm que ser potencializadas. É isso que precisamos na Umbanda. É isso que são os bons médios de Umbanda. É isso que é o bom Umbandista. Então vamos ficar atentos, meus irmãos. Vamos ficar atentos, porque ter diploma, diploma de curso de Umbanda não te torna um bom médium, não te torna um bom Umbandista. O que te torna um bom Umbandista é o caráter, é a boa vontade, é a caridade que você faz. É isso que torna você um bom Umbandista. Então vamos ficar atentos, porque conhecimento é importante, noções do que você deve fazer tecnicamente é importante. Mas o mais importante é a tua moral, a tua virtude dentro da nossa religiosidade. Então é importante que nós tenhamos essa noção. Meus irmãos, fiquem com muito axé.